Alô meus amigos, aqui é o HitSan, quero deixar mais um vídeo, mais uma música aqui no canal Sussa O Daí José, cadê você? É assim O tempo vai, o tempo vem A vida passa, eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Então cadê você? Valeu gente, obrigado aí, compartilhe, visualize Tchau E aí E aí